Fala pra mim, o que que você gostou do dia de hoje? Foi, meu filho. E aí, como é que você tá? E aí, meu papai? Oi, Eros. E aí, meu filho, tira a mão da boca. E aí? E aí, o que que você fez pra mim? É, papai. Puxa também. Você sabia que você é lindo? Foi, papai. Mamãe que te fez isso, foi? Hein? Ei, papai, não fique pincijado pela câmera, tu já viu uma dessas. Fala com ele, Bruno. Ei, papai. Ei, papai. Bruno. O que foi? Ô, não vai chorar. Ô, papai, não chora. Você tá sendo filmado. Hoje eu já... Hoje eu já tô sendo filmado. Hoje eu já tô sendo filmado. Vou mostrar pra vó dele. Vou mostrar pra tua vózinha. Fala, oi, vovó. Oi, vovó. Fala. Ai, grrr. Oi, vovó. Oi, bisavó. A gente te ama, mamãe. Fala pra vó, vovó. Fala, vovó, te amo. Oi, Eros. Conta pra mamãe. Como é que tu tá te sentindo? Tá bem, meu amor? Fala pra mamãe. Tá bem? Tá encabulado com a câmera, é? Que? Que foi, papai? Fala pra gente. Que que foi? Que que tu tá fazendo? Segura, amor. Você gosta? Você tá gostando de ficar olhando pra câmera? E, papai? E, bolinha? E, bolinha de papel? E, bolinha de papel? Tá estranhando, amor. Sai, amor, que ele tá estranhando. Que foi, meu amor? Que foi? Que foi, meu amor? Que foi? Que foi, meu amor da minha mãe? Quem gosta de mim é ele? Quem gosta de bebê? Por que tu chora, popolinho? 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 Foi, meu filho. Foi, meu filho. Não deixa ele ver. Foi? Foi? Oh, tá com soninho. Tá com soninho. Já, Nayara, a gente tá pronto. Hein, amorzinha? Já. Já. Que, Bubu? Manda beijo pra tua avó. Manda. Ai, vovó. Um beijo. Um beijo, vovó. Beijo. Olha, eu tô fazendo língua. Não, Eros. Não é língua. É beijo. Não é língua, filho. É beijo. Beijo, vovó. Vovó. Te amo, vovó. Vovó. Vai, vovó. Vovó. Tchau. Ah, tchau. Dá tchau, vovó. Tchau. Tchau, vovó. Tchau. Tchau, vovó.